Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Doutor Regação. Hoje a gente tá aqui com os nossos mini-podcasts, tá? E a gente tá recebendo aqui na cidade de Linhares, no Espírito Santo, o Arthur, que vem nos visitar. E a gente já pegou o Arthur aqui e colocamos pra ajudar a gente a fazer um vídeo sobre escolha de aspersores. Arthur, seja bem-vindo à nossa empresa. Bater aquele papo sobre aspersão, né? E eu queria só falar um pouquinho do Arthur. O Arthur, ele é um colaborador da Sênger Brasil. Ele é engenheiro agrônomo, ele tá há muito tempo ali e faz a parte de campo, parte técnica também, né, Arthur? Você podia contar um pouco sobre você e vou passar já a palavra. Obrigado, Rogério, pelo convite. Então, eu tô na Sênger, completei agora dia 4, 8 anos e atuo diretamente com as revendas e assistência ao campo, parte de projetos, visitas técnicas e acompanhamento dos produtos, dou orientação e sugestão sobre o que produtos utilizar em determinadas ocasiões. Beleza. Pessoal, a gente vai falar hoje um pouco sobre a escolha de aspersores utilizando o software americano, né, chamado WinSip. Aqui a gente vai estar mostrando pra vocês a versão 3, que é a versão mais moderna. E a gente quer discutir um pouco algumas variáveis, alguns temas sobre uniformidade, de distribuição, mostrar alguns modelos aqui na hora de indicar quais são os melhores modelos, né. A gente vai começar a simular, falar algumas coisas sobre o potencial. Só pra explicar pra quem tá nos ouvindo, Arthur, quem compra um produto Sênger não tem tabela de aspersão. Porque normalmente, no concorrente, ele tá acostumado a ter uma tabelinha e falar uniformidade. A grande vantagem de você trabalhar com um software desse, é que você pode colocar o espaçamento como você quer, dentro do parâmetro que você quer simular derivação, né, uniformidade, enfim. Você pode colocar 14,5 por 13,5, por exemplo, que você não precisa ficar amarrado a um catálogo. Então, muita gente acha ruim por não ter o catálogo. Porém, quando você compra direto com o distribuidor, o Dr. Irrigação é um distribuidor Sênger, ele consegue fazer os cálculos que você precisa pra adquirir o produto correto aí pra o seu projeto. Tá bom? Então, vou passar aqui já pro Arthur. Pelo programa, nós temos aqui as opções, tem as fotos de cada emissor. Se você já conhece os produtos, já sabe mais ou menos o que vai explicar, o que vai aplicar no campo, você consegue escolher o modelo. Tem alguma sugestão pra começar? Olha, vamos começar com o MiniWobler. O MiniWobler, pessoal, pra quem não sabe, é um excelente mini expersor, que trabalha pra hortas, viveiros, estufas, enfim. E tem um potencial fantástico com espaçamento gigante, tá? Isso. Então, o MiniWobler, uma das principais aplicações dele é pra viveiro florestal. Nós temos trabalhado o espaçamento 6x6 ou 7x7. O espaçamento 6x6 é mais vantajoso por causa da tubulação, que já tem 6 metros, e no 7x7 você consegue ganhar em área utilizando menos aspersores. Aqui nós podemos escolher o infinito, que seria mostrar, independente do número de aspersores na linha e de linhas laterais, ele mostra a uniformidade. E se eu colocar uma área definida, posso definir uma área, por exemplo, de 1 hectare, 100x100 metros. E você pode ver que automaticamente ele vai mudar aqui o número de emissores sugeridos. Aqui nós temos opções de modelos, então tem o invertido, o padrão e o ângulo alto. Para viveiros florestais, geralmente a campo aberto, a gente trabalha com o MiniWobler padrão, que é essa opção do meio, e tem essa infinidade de bocais. Nós podemos, se conhecer já o produto, selecionar o bocal mais adequado. Então, por exemplo, escolher o bocal 7. As pressões que estão em asterisco são as mais recomendadas. Escolher aqui uma pressão e uma altura de instalação. Ele automaticamente sugeriu um espaçamento. Esse espaçamento é conforme o diâmetro molhado do expersor, vezes uma fórmula, que seria, por exemplo, vezes 0.6 ou vezes 0.5, conforme a velocidade do vento. Aqui, no caso, eu sei que esse expersor vai bem, o espaçamento é de 7x7. Então, depois de selecionar todas as opções, eu venho, põe 7x7, e para mudar a simulação. Ele dá essa mensagem de erro, por quê? Aqui, considerando a velocidade do vento, de 0 a 5 km por hora, ele sugere que multiplique o diâmetro por 0.60, que daria um espaçamento máximo de 6.1. Mas como o perfil de distribuição dele é muito uniforme, e ele molha bem, ele riga bem próximo do pé, não tem essa necessidade de tanta sobreposição. Então, eu vou ignorar essa mensagem. E aqui, ele está me informando qual que é a uniformidade no infinito ou na área. A diferença entre infinito e área é que infinito ele vai pegar pela borda dos últimos emissores. E a área é a área dentro desse quadrado, ou dentro de um retângulo, que foi definido por esse espaçamento aqui. Mas vamos supor que, aqui no caso, é o 94.5. Geralmente, para viver, acima de 90, 92% já é muito bom. Então, aqui está excelente. E o que ele me informa? Esse CU, ou CU, que é o coeficiente de uniformidade de Cristian. Eu queria até parar um pouquinho aqui, só para poder perguntar para você o seguinte, para você explicar melhor. Porque, quando a gente vai calcular para você qual o melhor aspersor, a gente já, o sistema calcula isso para a gente. Então, eu queria te perguntar, assim, pedir para você explicar rapidamente o que é o coeficiente de uniformidade, o coeficiente, a uniformidade de distribuição, e o schedule que você está vendo aí. Ele vai passar aqui o mouse, você pode passar a setinha, só para mostrar, mostrando no software, o CU, o DU e o SC, né? Isso. Aqui... Explica para a gente o que significa e vai apontando aí no software para quem está nos ouvindo. Aqui seria o coeficiente de uniformidade de Cristian, a uniformidade de distribuição e o schedule. Na área, que seria dentro desse quadrado aqui, ou no infinito, que seria na delimitação interna, pegando todas as pessoas da borda. O CU, ele é medido a partir daqueles coletores, tipo o CAT-CAM, que daí vê quanto de água caiu em cada copinho e eles fazem esse cálculo para chegar no coeficiente de uniformidade. Já a uniformidade de distribuição seria a distribuição entre os emissores. Então, o que ele faz? Ele pega os 25% menores coletores, divide pela média, e aí mostra a uniformidade. Então, tem pessoas que utilizam o coeficiente de uniformidade e tem pessoas que trabalham mais com uniformidade de distribuição. Que quanto pior tiver essa uniformidade de distribuição, quer dizer que mais aspersores, ou uma área definida do seu terreno, está recebendo mais água do que outra. E o Schedule é justamente para você ajustar isso. Então, o Schedule pega esses 25% menores de coletores e mostra quanto por cento a mais que você tem que aumentar de tempo de irrigação para que nos pontos mais secos eles atinjam a mesma lâmina da média que você precisa. Assim, se for para quem está nos ouvindo aqui, eu falo qual que é o mínimo possível dentro do coeficiente de uniformidade ou distribuição e o Schedule, qual que seriam os dados, eu vou falar assim, o máximo é próximo de 100, mas o mínimo aceitável dentro dessas condições que a gente está mostrando aqui para quem está nos assistindo. Então, depende muito da cultura que você está utilizando. Se for para uma pastagem, por exemplo, tem gente que trabalha a partir de 74, 75% de uniformidade e se consideram aceitáveis. Para um viveiro, tem que ser acima de 90, 92% de uniformidade. E para o mínimo, em torno de 88% para mais, de 86, 88% para mais. Então, sempre que a gente conseguir o maior coeficiente de uniformidade e com menor Schedule, porque esse Schedule, como é o tempo a mais que precisa ser irrigado, quanto mais próximo de 1, melhor. Significa que é pouco tempo a mais que você precisa deixar a sua bomba irrigando, ou seja, menos sobremolhamento que vai ter nos pontos que estão irrigando mais, para você poder atingir a lâmina mínima nos outros pontos. Certo. Você pode ir até 1,5, seria o ideal. E lembrar para o pessoal que está nos assistindo, que quando ele consulta o Dr. Rigação, ou qualquer outro distribuidor que tenha ferramenta, que vai fazer o cálculo para ele, nesse caso nosso aqui, a gente printa a tela e manda para o projetista fazer ali, inserir esses dados, salvar aquela imagem, para que ele possa guardar como que foi feito aquele cálculo lá. Então é importante dizer isso aí também. Tem aqui, e você pode imprimir o profile, se puder vai copiar, e eu vou ter que colar em outra área, como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. Dessa tela que está aparecendo aí para o pessoal, né? Beleza. E cada tela que eu mexo aqui, eu consigo também fazer um print dela e colar. Aqui também mostra qual que é a lâmina que está sendo aplicada em milímetros por hora em nossa pessoa. Então aqui você vê no infinito, e aqui dentro da área. E eu passando o mouse dentro da área, aqui nesse canto ele vai estar alterando conforme a lâmina em cada ponto. Então você vê que a alteração dele, aqui a variação, é bem baixa. Mas quando chega aqui na bordadura, ele vai acabar pegando metade da lâmina. Por isso que em alguns casos, é recomendado trabalhar com... E como é que eu defino a distância da cerca, do meu perímetro? Então eu tenho uma cerca lá, normalmente tem muita propriedade que não tem cerca, né? Porque às vezes é dentro da própria propriedade, deixa tudo aberto e não tem cerca. Mas vamos dizer que existe uma cerca. Qual a distância duas pessoas para a cerca? Como que é feito esse cálculo? Normalmente eles usam metade do espaçamento. Então nesse caso aqui, a gente colocou o espaçamento 7 por 7. Seria com 3 metros e meio. 3 metros e meio. Então eu ando 3 metros e meio e é o meu primeiro aspersor. Isso. Beleza. Arthur, uma coisa importante. Nós estamos aqui cheio, não sei se está pegando aí para vocês. A gente tem vários modelos aqui de aspersores da Sanger. Então a gente tem aqui um aspersor de 1 polegada, o modelo 7025, a linha série 80, a série 50, o Excel. Nós temos aqui, eu queria que você nos ajudasse o seguinte, quando falar em tamanho de área. Uma área, por exemplo, até 2 hectares, qual o aspersor da Sanger, é lógico que eu acho que depende da cultura e às vezes eu tenho uma água que está em excesso vindo de um pivô central, então às vezes eu já tenho que utilizar ela e eu posso mudar para um aspersor muito maior simplesmente para usar entre aspas. Mas gastar todo aquele volume de água, mas em uma condição normal. O produtor tem 2 hectares, uma água no fundo da propriedade, que aspersor, que a Sanger indicaria, ou quais os modelos que você mais indica para a gente poder simular aqui, até 2 hectares, por exemplo? Até 2 hectares, poderia ser, dependendo da aplicação, o Excel Obler. O Excel. O Excel Obler, ele vai trabalhar um espaçamento de 10 por 10 e aí dependendo da cultura, justifica trabalhar com ele. Para pastagem, já havia áreas com o Excel Obler, mas são piquetes mais reduzidos ou que permitam você trabalhar com postes dentro da área. Olha, ele para trabalhar, vou fazer uma simulação dele aqui, para simular é só voltar aqui nessa casinha, eu escolho a foto dele, o ângulo alto, local 7, com 1,38 bar de pressão, quase 14 MCA, e aqui eu tenho as opções de altura. Se eu colocar aqui com 1,80 de altura, mudou para o 10. Pessoal, presta bastante atenção aí na tela, que é 1,38. Qualquer aspersor do mercado de impacto, você vai ter pressão mínima de 20 MCA no mercado, de 20 até 40 MCA. Então, nós estamos falando de menos de 1,40. E olha agora o coeficiente de uniformidade aí na telinha sua. Então, aqui dentro dessa área que foi definida, que seria uma área de 1 hectare de 100%, eu estou colocando aqui com uma uniformidade de 90,6% e 1,21 no esquerdo. Então, está muito bom. Inclusive, esse programa é interessante que ele mostra essas bolinhas em cor como se fosse um semáforo. Então, quando ela está verde, quer dizer que está bom, amarelo é um sinal de alerta e vermelho não é muito ruim. Não é para utilizar, né? E presta atenção também, aponta aí, Arthur, a vazão, 340 litros por hora, tá? É importantíssimo porque quanto menor a vazão do aspersor, você pode utilizar, por exemplo, em projetos de tubo de 25. E traz muita economia no projeto no final também. É, aqui ele vai informar também a lâmina. Então, conforme, dependendo da cultura, dependendo da região, ela vai precisar de uma lâmina maior ou menor. Ou seja, quantos milímetros que você vai precisar por dia. E você vê se você quer trabalhar mais tempo ou menos tempo nessa mesma área. Inclusive, aqui nesse canto aqui do Network Design, você consegue fazer um mini projeto para simular como que seria a área. Aqui, dessa forma, a área é como se fosse para o pivô central. Mas aqui, eu já mostro numa área de um hectare, como se o setor fosse de um hectare. Aqui, meu cavalete, a minha linha principal e as ramificações. Eu posso puxar meu cavalete para o meio da área, que assim eu divido as vazões para diminuir o diâmetro da tubulação. E posso fazer o mesmo, trazendo a linha lateral para o meio da área. Aqui, ele está mostrando qual que é o diâmetro da linha principal e da linha lateral e a velocidade de um tubo. Como a gente recomenda trabalhar até 2 metros por segundo, teria que aumentar esse diâmetro. Eu estou colocando o diâmetro externo, mas o ideal é considerar o diâmetro interno da tubulação. Certo. E aqui, mostra a velocidade atual. Na minha simulação inicial, eu tinha colocado uma pressão no cavalete de 2.97. O próprio programa já me recomenda trabalhar com 1.46. Se eu colocar 1.46, está me dando a pressão máxima no cavalete de 1.46 e a minha pressão mínima de 1.38, que é recomendada para o aspersor. Já me informa aqui quantos metros que eu vou precisar do tubo de 75 e quantos metros do tubo de 32. E a quantidade de aspersores e que área que ela está cobrindo, considerando essa quantidade de emissões. Só lembrar aqui para quem está nos assistindo que esse programa não calcula telescopia. Que para quem não sabe, é a redução de diâmetro dentro da derivação, o ramal, como alguns falam, e dentro da linha lateral. Então veja que o sistema tem dois diâmetros possíveis para calcular. É uma forma rápida, simples de calcular. Mas em projetos maiores, é altamente recomendado fazer telescopia. Porque dependendo da vazão, você entra num tubo de 100 milímetros, reduz para 75, reduz para 50, muitas vezes ou morre com 32, lá no final ou com 35. Depende de cada um como gostar de usar. Então, às vezes eu estou falando isso, Arthur, porque às vezes a pessoa está olhando e fala, Ah, é muito fácil, então eu vou ligar lá para eles fazerem o meu projeto. Não, isso é só uma estimativa das tubulações que a gente poderia usar, falando aí de dois diâmetros só de tubo, e observando velocidade, observando volume de água e lâmina também. Arthur, fora esse aspersor, qual outro para a área de dois hectares a Sanger recomendaria também? Teria as duas opções do Smooth Drive. Esse é o Smooth Drive? Então, tem o Smooth Drive, que quando a base dele é preta, é um ângulo alto, que nós recomendamos trabalhar no 15x15, e quando a base é branca, trabalhar no 12x12. Então, varia muito conforme cada cliente, cada tamanho de piquete ou de área da colheitadeira que ele vai utilizar, para ver qual que é o melhor espaçamento para eles. Só lembrar para quem está nos assistindo, vou puxar a sardinha agora para a Sanger. Esse, possivelmente, é o único aspersor do mercado, com rosca de meia polegada, que você consegue fazer 15x15, com uma vazão de menos de 640 litros de água por hora, no 15x15, e ele vai simular aqui a uniformidade. Eu queria que vocês só atentassem, porque qualquer outro aspersor do mercado, você vai achar 12x12. 14x14, com outros aspersores, já está batendo ali 85% de uniformidade, outros 80%. Então, se você quiser simular, só para mostrar para o pessoal, que é bastante interessante. Escolhi o modelo dele, o HA, que seria o ângulo alto, o bocal número 8, e nesse caso, vou trabalhar com a pressão de 2.76. Que é uma pressão baixa, se comparado com a concorrência também, com os outros aspersores, né, Arthur? Isso. E aqui eu vou colocar ele no 15x15, que é o espaçamento que eu desejo, e ele automaticamente já puxou a quantidade de emissores conforme a minha área. Vou dar a simulação, e ele está me dando aqui 90.54% de uniformidade, com uma lâmina de 2.8 milímetros. Lembrando que, novamente, vou repetir, o pessoal que trabalha com outra marca, 15x15 é 85% de uniformidade. E daí, nesse caso, ele está trabalhando com essa vazão de 630 litros por hora, com uma lâmina mais baixa. É mesmo. Tem uma opção, às vezes, o cliente não tem aquele tempo de irrigação para trabalhar com uma lâmina tão baixa. Ele precisa de uma lâmina de 6, 7 milímetros por dia, e não teria tempo para deixar irrigando 2, 3 horas aqui. Então, tem a opção, também, de trabalhar com o 20-23 Mad Drive, que é esse daqui. Ele está aqui, e ele pode trabalhar tanto com o bocal 7, bocal 8 ou bocal 9 nesse espaçamento. Mas se colocar com o bocal 9, por exemplo, e 2,41 de pressão, ou seja, são 24 MCA, pressão ainda mais baixa, no 15x15. E aí, está me dando 90.14 de uniformidade. É, excelente. Também uma aspersão com base de meia polegada, e uma vazão, nesse caso aqui, de 755 litros por hora, uma lâmina de 3,4 milímetros, também dando acima de 90% de uniformidade. Aí, de 2 a 10 hectares, o que você indica na linha da Sanger? Teria a opção aqui do 50-23. O 50-23, ele também trabalharia no 15x15, então, entraria na mesma situação, só que poderia trabalhar com uma vazão mais alta. Só lembrar para o pessoal que a linha família 30, 40 e 50 são muito semelhantes, né, Arthur? Se você olhar aqui, o que ele vai mudar? A diferença da série 50 para a série 30, aqui o pino do braço tem um pino metálico para ficar um braço mais pesado, para ter força, para poder fazer essa batida e vencer a vazão do bocal. Aqui embaixo também, onde a gente chama de suível, que é onde tem a rosca, esse material aqui, ele é um pouco menos livre, desliza um pouco menos do que esse teflon, que é o da série 30. Por ele ter uma vazão mais baixa, ele precisa ter essa movimentação mais suave, para com menos força, ele conseguir girar também. E na cunha, o da série 30, ele é fechado. Já o da série 40, ele teria essa cunha aqui, e o Série 50, além da cunha, também tem essa abertura, que é onde parte do jato, acaba passando por ele. Então a série 30 vai ter uma limitação até o bocal 10, Série 40 vai começar no 10, e daí a série 50 já vai até o bocal 28. Ou seja, para quem está olhando, quem não sabe, eles são muito semelhantes, né? Sim, são bem braços. É difícil até de saber, mas tem essa linha, tem mais outra que você poderia trabalhar até 10 hectares também, fora essa linha 30, 40, 50? A série 70 também, tem a opção de trabalhar no 24 por 24, ou até no 30 por 30. E nessa área, em torno de 10 hectares, também tem a opção de você trabalhar com o Série 80, que daí seria, principalmente para aplicação de dejeto, ou trabalhar em espaçamentos maiores, teria a opção da série 70. Importante falar para o pessoal que quando eles trabalham, que ele quer aproveitar, ou tem corredor onde não pode ser irrigado, a gente utiliza os aspersores setoriais, tá? Isso. Se olhar aqui na tela... Dá para fazer, colocar setorial aí? Dá para colocar. Ah, ele é mais demorado, por mais complexo, mas daria para fazer, né? Ah, tá, mas daria para fazer, né? Certo. Seria nessa... Vamos simular, então, vamos simular, então, o máximo da linha, da série entre 30, 40 e 50, qual o espaçamento máximo, para o pessoal acompanhar aí, não sei se vai até 20 por 20. É, o série 30, a gente costuma trabalhar com ele no 15 por 15. Tem a opção de trabalhar com ele no 16 por 16. Então, o série 30 é interessante, porque ele tem esses códigos diferentes. Então, onde está escrito BV, é que daí usa esse difusor, que é o difusor azul. Ele é um difusor mais aberto, para passar dejeto, passar água com mais sujeira, e ele também, ele vai manter o turbilhão da água, e dispersar melhor o jato próximo do pé das pessoas também. Certo. Assim como o vermelho. A diferença do vermelho, que seria esse RV, é que como ele é mais fechado, ele vai quebrar mais o jato, só que também se a água tiver mais impurezas, acaba entupindo com maior facilidade. Entendi. E o branco, que é o convencional, ele vai ter um jato maior, mais distante, um raio maior. Aí com o branco, a gente consegue trabalhar no 16 por 16. Mas aí aqui eu vou colocar no... com 2,76, no 15 por 15. E depois eu vou mudar ele para o branco, para mostrar como que ele fica no 15 por 15, que não vai ficar bom, mas aí já no 16 por 16, ele fica melhor. Então aqui no caso, ele está pegando 86% de uniformidade, e aqui a área só está ruim, porque ela está pegando fora... aqui a ajustaria. Se eu aumentar ele para o 16, aí ele já entrou com sinal de amarelo, você ter um alerta que... É o mínimo ali, praticamente é o mínimo recomendado, né? Ainda estaria ok, mas já é o limite. Se eu vier aqui nessa linha... Agora só o pessoal prestar atenção no schedule na tela ali, quer dizer, o tempo que ele vai ter que ficar mais para repor o mínimo necessário para irrigação. Se eu puder mostrar para o pessoal, olha só... É, o schedule aqui está em 1,35. É, é porque no outro ainda estava marcando em amarelo, né? 75. É importante para quem está nos vendo, porque quanto pior for esse número e próximo ali de 75, maior é o tempo, maior gasto de energia que você vai ter que deixar a bomba ligada. Estou falando besteira? Não, isso mesmo. Então você vai ter que deixar muito mais tempo a bomba ligada, ou seja, maior consumo de energia para poder repor o mínimo necessário para a área de menor uniformidade na área. menor uniformidade e irrigada na área, correto? Correto. E daí nos pontos onde já está com uma lâmina mais alta, você vai ter um sobre molhamento, vai ter um enxercamento daquela área. Então, qual que é a diferença de você comprar um aspersor? Porque o nosso aspersor Sendinger não é barato, só que ele tem peça de reposição no Brasil. Quer dizer, eu posso trocar desde um batente, uma mola, uma capa, uma base, você pode trocar no aspersor. Mas ele tem, além de ter toda essa vantagem, em garantia de vários anos também, em garantia de dois anos, ele tem, ele pode, você pode pegar um aspersor desse e comparar ele na uniformidade, você vai ter, até, não sei se é um slogan da Sendinger, menor consumo de energia. Isso. Justamente por causa disso. Você consegue jogar aspersores sempre próximo de 90%, quer dizer, menor tempo de energia energia e menor volume consumindo de água também. Então, uma outra opção que você tem aqui é para verificar, aqui ficou em amarelo, que bocal que seria bom para trabalhar no 16x16? Então, eu só vim aqui e colocar nesse asterisco, primeiro ele vai dar uma sugestão qualquer. E aí, quando eu vier aqui no Best, ele vai me informar qual que seria o melhor bocal com o espaçamento vazão e a lâmina que ele está me aplicando. já saiu de 75% para 85%. Isso, 87% de uniformidade. Mas, se for manter essa lâmina em torno de 4.8, poderia vir aqui e está com 9x5 ou se eu mantiver o 8x5 ele vem para o 16x16 com a mesma mas, o série 30 geralmente a gente trabalha com ele no 15x15. Bom, mas o máximo que dá para explorar da linha da família é 30, mas entre o 40 e o 50 eu consigo chegar até uns 20x20? Sim, na série 40 a gente consegue chegar ali até no 19x19. A principal configuração do série 40 seria aqui no 12x6 ou 13x6 e eu posso mudar ele aqui para o 18x18. O 18 é interessante porque aí a pessoa já trabalha com 3 barras com 3 tubos e aqui 88.9 praticamente 89% de uniformidade no 18x18. E se eu mudar para 20x20 aí eu já altero aqui para a série 50 e aí tem opções de trabalhar com ele com uma uniformidade um pouco mais alta ou trabalhar mais econômico. Para quem quer trabalhar com pastagem e uma opção mais econômica seria esse local 13x8. Vocês vão ver que aqui ainda está em verde e os outros estão em amarelo. Não é tão bom. Só que para pastagem acima de 75% já é recomendado. E se você trabalhando com uma lâmina de 5.4 milímetros o seu projeto acaba sendo mais economicamente se eu tiver uma área de 100 hectares qual aspersor que a Sanger vai me recomendar? Normalmente áreas muito grandes o pessoal acaba trabalhando com pivô central que está sendo mais econômico mas se a área é irregular se não cabe um pivô central o ideal seria trabalhar com série 70 ou série 80. Que é esse daqui. Isso. Uma coisa que eu falo para o pessoal muitas vezes é a possibilidade de passar uma coletadeira e tal. Vamos simular aqui então 70 para mostrar para o pessoal como que ele vai bem e qual o espaçamento máximo dele. Aqui vamos escolher o 70 25 com dois bocais selecionar uma base de pressão aqui e vou colocar aqui por exemplo no 30 por 30 só lembrando aí para quem enquanto o Arthur está mexendo essas pessoas tem rosca de uma polegada viu gente e quando você compara ele com a maioria dos aspersores do mercado que tem próximo a esse tamanho lógico que vai ficar pequeno aí para você ver mas olha a diferença de tamanho de um para o outro tá então é fantástico a gente vem de trabalha muito com essas pessoas então aqui ó se trabalhar com um bocal 24 por 12 ele vai chegar a quase 92% de uniformidade mas com uma lâmina de 8.3 caso você queira reduzir essa lâmina você pode vir aqui em best e escolher outras opções então tem aqui por exemplo com 7.4 milímetros dando 87.9 ou com 6.9 milímetros por hora também dando 87.9 então eu venho para cá e aqui ele está me dando o bocal 22 por 10 6.214 milímetros por hora com 35 MCA dando quase 88% de uniformidade nos passantes 30 por 30 e aqui ele tem essa opção de mudar a configuração a instalação o retangular é mais fácil de implantar no campo mas tem gente principalmente com condição de vento um pouco maior trabalhar no triangular e aí o triangular ele vai mudar as opções nesse caso não ficou bom mas eu vim para a opção de best com o triangular marcado a melhor opção seria o bocal 18 o porto com relação tem no cantinho ali a questão da deriva o que é importante por exemplo você vai fazer um projeto precisa fazer análise alguma coisa com relação a vento encosta o que que você pode explicar o sistema aceita ou mudar a velocidade do vento como é que é explica é aqui no caso ele mostra pra gente as opções de velocidade do vento vamos 0 a 5 km por hora ele pega o diâmetro duas pessoas e multiplica por 0,60 isso aí a única coisa que vai fazer é informar aqui qual que é o máximo espalhamento recomendado entendi só como a simulação foi feita num galpão fechado sem influência do vento você pode alterar aqui ó tá vendo nesse caso tá dando espaçamento máximo aqui recomendado e eu vou aumentar ele pra 12 km por hora ou mais ele simplesmente recomendou trabalhar com 21 mas eu mantive os 30 e ele não alterou e tá aqui ele não altera porque como no campo na verdade no laboratório que é um galpão sem um vento efetivamente interferindo ele não altera a recomendação então isso é um risco que acontece às vezes o projetista muda aqui e fala mesmo mudando deu certo 30 por 30 não é recomendado então trabalhar com série 70 no 30 por 30 o ideal é condições de ventos entre 5 7 isso serve pra toda a linha essa velocidade? pra quase toda a linha o Excel Wobler e o Mini Wobler são mais resistentes ao vento mas o restante é bom sempre você cuidar em região de maior vento reduzir um pouco o espaçamento em relação ao que está recomendado aqui então sempre é bom fazer uma área de testes primeiro e depois fazer a área total pergunta que as pessoas mais me fazem eu posso obter esse sistema o software o INSIP eu posso pedir ele pra minha loja o pessoal pode pedir não pode como que isso é levado dentro da Sêniger é só o distribuidor que pode como que vocês analisam tudo? então esse programa ele é disponibilizado por todas as revendas oficiais Sêniger ou seja as revendas cadastradas diretamente pela Sêniger ou as revendas cadastradas por nossos distribuidores que trabalham com os produtos eles podem ter acesso ao INSIP aí tem que solicitar pro distribuidor a revenda cadastrada pra ela solicitar pra você solicitar pro pessoal dos Estados Unidos isso e tem a opção também de no site da Sêniger tem uma aba que você consegue cadastrar e solicitar o programa ah sim e daí pra poder passar esse programa eu recebo uma notificação dos Estados Unidos que acaba caindo em você acaba caindo em mim de novo então o ideal ou passar pro nosso distribuidor ou passar diretamente pra minha solicitação que eu avalie a necessidade se as vezes a pessoa vai pra fazer fazer uma simulação pra ver aqui em casa não tem necessidade da pessoa ter o aplicativo eu ou os outros engenhos da Sêniger podemos fazer isso ou inclusive os distribuidores e as revendas certo pra professores instituições de pesquisa nós também fornecemos pra aplicar nas aulas mostrar esse sistema é isso pessoal só recapitulando então como eu escolho primeiro é trazer o que vocês precisam pra gente pra gente poder calcular aqui pra vocês a gente falou aqui de áreas pequenas utilizando o Excel Robler Smooth Drive né a gente falou que pra estufas né eucalipto e a gente já fez projeto até pra horta também porque as vezes você usa polietileno até o 8x8 numa haste de 1 metro você vai cultivar alguma coisa muito baixa utilizar o Mini Robler também nas áreas acima entre 2 a 10 hectares a gente falou aqui da série 30 da série 40 da série 50 são as pessoas com rosca de 3 quartos aí e também a gente citou também a série versátil que é a série 70 que ela pode ser utilizada entre 2 a 10 hectares mas se passar disso também ela vai bem com 50 hectares com 70 hectares e eu falo muito da série 80 mas eu uso ele como a vazão dele costuma vai até quase 18 22 22 23 quase 23 mil litros de água por hora eu já falo muito mais sobre com o uso em água suja em chorume a utilização dele você tem outras aplicações pra ele também? ele já foi muito aplicado pra aplicação de vinhaça pra irrigação em cana-de-açúcar que o pessoal usa aquelas linhas móveis e quanto menos movimentações fizer melhor e quanto maior a lâmina aplicada ali pra eles também é melhor só pra quem tá ouvindo isso aqui é rosca de 1 polegada e meia tem rosca disponível de 1 e 1 quarto e rosca de 1 polegada e meia isso aqui no caso eu fiz a simulação dele no 36 por 36 triangular dando 10.600 litros por hora com 89% de uniformidade só aí só um comparativo se você comparar porque todo mundo que olha ele acha que é só um aspersor a gente quis batizar esse aspersor aqui da série 80 como um mini canhão porque quando você pega esses dados que o pessoal tá vendo aí na tela 36 por 36 de espaçamento nós estamos falando de mini canhões que o pessoal vende de alumínio Arthur de 1 polegada e meia com quase o dobro do valor quase o dobro do valor e assim não sofre tanta corrosão com águas mesmo águas residuais você só vai ter problemas talvez a gente tem ele para produto químico também né mas nós estamos falando aqui de chorume né então assim dá para trabalhar ou seja quase a metade do preço em comparativo a um mini canhão que o pessoal tá nos vendo aí ele vai na internet procura lá qual o mini canhão para utilizar 30 por 30 não 36 por 36 não precisa ser metálico pessoal a gente tem ele em plástico tá aqui uma polegada e meia para você fazer até 36 por 36 ó aqui no caso 36 por 36 deu quase 92% de uniformidade eu posso subir até um 42 por 36 por exemplo vai até 42 ainda dando 88 e meia de uniformidade incrível um show de bola e o legal pega ele para mim mas é plástico plástico não resiste se eu pegar o braço dele e forçar é um plástico muito resistente e com tratamento e por ser em plástico mesmo não tem o problema da corrosão interna que teria nos metálicos tem que ficar ligado quando vocês forem comprar mini canhões metálicos que tem um alumínio que é para água natural e eles também vendem outro especial só para chorume que tem que mudar um revestimento e tal então isso aqui é único você só vai mudar esse modelo se for por exemplo aplicação de despoeiramento ou alguma coisa que tenha produto químico como não sei se chama pedreira mina alguma coisa nesse sentido que vocês vendem também e aí sim você muda para mineração aí você realmente muda o tipo de produto mas é isso aí acho que está legal as explicações de hoje quer comentar mais alguma coisa Arthur não seria mais isso e aqui no aplicativo eles tem outras ferramentas também que vai auxiliar na hora de fazer o projeto então baseado na perda de carga e na vazão dos emissores qual que é o máximo comprimento de linha lateral que eu posso trabalhar ou qual que seria o diâmetro mínimo de tubulação que eu preciso para atender naquela área e também tem essa opção aqui do design que além de mostrar o perfil de distribuição você pode colocar aqui e ele menciona para você qual que seria do espaçamento mínimo até o máximo por exemplo 42 por 42 indo de metro em metro e ele vai te informar aqui então aqui seria o coeficiente de uniformidade de christensen a uniformidade de distribuição e aqui o schedule então o ponto que está mais alto e aqui está mais baixo seria aqui no 36 por 36 eu dou um duplo clique ele já vem automaticamente para essa opção e quando eu faço o desenho da malha hidráulica aqui eu consigo vir nessa opção aqui do Sport Caddxf e já abro no AutoCAD então o AutoCAD ele já pega essas imagens e eu posso inclusive remover aqui o raio e mostra só o ponto onde está a localização das aspersões para facilitar os projetos e depois é só aplicar telescopia e usar as técnicas para poder dar continuidade no projeto beleza pessoal então a gente encerra aqui esse podcast eu quero lembrar que a gente é distribuidor Sênger a gente tem uma unidade na cidade de Paulina e quando você compra Sênger o produto não precisa nem vir aonde a gente está aqui na cidade de Linhares aonde o doutor irrigação fica a gente faz venda a ordem sai direto da Sênger em Jaguariúna direto para o seu comércio aí local tá bom? então é isso aí muito obrigado obrigado Arthur por estar dando esse tempo aqui para a gente contribuindo com conhecimento para o nosso canal também tá? não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se gostou dá um tapa no joinha aí até mais não se esqueça